Então vamos falar de servidor dominação e o que o FitPlay precisa fazer, né? Ele precisa entrar duas vezes, no mínimo, por semana no servidor, né? Vamos conferir aqui as porções que ele tem que usar, porque ele não pode entrar de cara limpa não, olha só. Essas porções aqui, já vai estar usando a pílula, se não tiver outra porção mais cara, ele pode ser combinado com essas ali, ó, utilizar, tá vendo? Já aumenta mais. E isso aqui, né? Se tiver um leve baixo, você aguenta mais. De preferência, você pega um lendário, mas tá muito caro com aquelas moedinhas, né? Vamos contentar com isso. Aí você vai ficar aqui de boa e olha o tanto de XP que vai dar, eu usando as coisas raras, né? Se eu colocasse um épico, olha lá, quer ver, ó. 36, né? 36, quase 37 de XP, 1000 de XP. Então o FitPlay tem que passar 4 horas por semana na torre dominação pra pegar o hype.